Ah, vamos conquistar, eu me aposso, eu tomo conta, eu pego, eu vou vencer. Só aqui? Na língua? Só na boca? Então vamos ver Jericó. Vamos ver Jericó, como é que foi conquistado? Esse primeiro grande obstáculo que teve que ser removido para começar uma jornada de vitórias. Obedeça a direção de Deus, por mais esdrúxula que pareça teus olhos. Como é que eu vou ter que fazer isso? Eu vou ter que ir por esse caminho? Isso aí é doido, é assim mesmo. Olha o que Deus fala com Josué, como diz o pessoal aí do interior, arrodeia. Você vai rodear a cidade cada dia uma vez, por seis dias. No sétimo dia você vai rodear sete vezes. Tem lógica um troço desse? Vai rodeando aí. Vai rodeando, vai tocando, toca a buzina, vai rodeando. O pessoal da cidade diz, esses caras estão ficando malucos. Já passaram por aqui duas vezes. Olha, a terceira. É o terceiro dia. Deus não tem compromisso com lógica humana. Isaías 55, 8 e 9 diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos. Os vossos caminhos, assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Obedeça a direção de Deus. Por mais esdrúxula que sejam os teus olhos, ou de quem está perto de você. Obedeça a direção de Deus. Amém.